Querendo dar a bunda Porque não existe Que bosta, velho Só é satanás Ah, satanás Na casa do senhor Que susto, velho Eu vou querer ver isso daí Nossa, calma essa porra Deixa eu subir, por favor Não tem mais como ficar caindo Se eu for muito risco Calma Não, meu filho, não tem Deus Não, não tem Deus Não, não tem Deus Aí eu vou, pega, pega Aí eu vou pra minha casa, pelo amor de Deus Não quero, vai lá pra minha, filho Meu, você tem quem a gente usa pra poder Espera Põe os tijolos aí Põe os tijolos Aqui, olha aí, pichão Aí, olha Vai pra trás Aí, tá vendo onde caiu? Sim Põe os tijolos aí Mais? Mais Tá bom, eu acho Topei já Não Não Tá louco, mano Retalhado Pois é, Не tem mais Olha só Tom sais Ai, você assiste Dê Opa Eí auch Oh, não! Oh, cachorro, bombarde. Isso até o gato assustou, velho. Não faz o... A gente tá muito mal aí. Que fedor do caralho, mano. Que cheiro de desgraça, mano. Não faz o gato assustou. Não faz o gato assustou.